Fala galera do canal Hooliplay, tudo tranquilo? Bajos, aqui quem fala com vocês é o Hooligan Estamos aqui com uma partidinha, não é uma partidinha Na verdade eu acostumei a falar isso Mas a gente vai jogar agora um pouco de Black Desert Eu tô na tela inicial de personagens aqui Porque eu quero mostrar pra vocês Como que os meus personagens estão Eu tenho dois aqui que eu tentei excluir Não sei porque que não excluiu, eu tenho um mago aqui Tipo, tá muito Gandalf, tá muito Mas muito Gandalf mesmo Aí eu tenho um guerreirinho também, level 14 Eu sou iniciante no Black Desert, então Vocês estão vendo que os personagens são todos Bem low level O que mais tenho jogado é a Embry Que é uma Sorcerer E tem o Porradeiro que eu tô jogando também aqui Que é o Berserker, tá? Nesse vídeo o que a gente vai fazer? Eu quero mostrar pra vocês Um pouco mais do Berserker E a gente vai upando ele Pra poder liberar mais skills, ver como ele é porradeiro e tal E fazer um pouco das quests dos mapas Tá legal? Então vamos logar nele aqui Eu nem lembro onde que eu parei Mas por eu ter upado um pouco mais a Embry Então eu sei mais ou menos como é que é o fluxo de quests E aí a gente já vai sabendo o que tem que fazer Como é que as coisas vão indo E acaba que por gravar vídeo pra vocês Eu vou upando vários personagens ao mesmo tempo Isso é bom demais Mas eu sei que quando chega no endgame Fica horrível Porque é muita coisa pra se fazer, né? Eu não vou conseguir ficar grindando todos os personagens Com certeza Então vamos ver aqui Peguei um login diário aqui Porque eu acho que eu nem loguei ontem Mas mesmo assim funcionou o tal do login diário Show de bola E vamos indo aqui na sequência de quests Opa, o Tab ele dá uma... Ó! Esse aqui eu não sabia não Eu tenho que relembrar como é que é as skills dele Esse aqui... Mano Berserker é da hora por causa dessas porradonas Vamos apertar um T aqui Só pra ele ir pro... Ir mais rápido Sem a gente precisar ficar se preocupando Outra legal Cara, eu tô enrolando tudo, velho Eu penso em falar uma coisa Só que aí sai outra Que carolho E eu apertei o Tab sem querer Ele já deu aquele pump Então vamos, vamos aqui Ó, que bicho que é esse? Ih! Mano, o bicho tava roxo, velho Eu falei Putz Fudeu, eu morri Só achar uns bichinhos aqui Pra gente relembrar os combos Ele tem uns grab, né? Isso que é da hora desse char Ele tem grabs Grabs, grabs Vamos dar um grab aqui Umbraditas Cada... É muito difícil jogar com vários personagens ao mesmo tempo Porque todos os personagens, cada um Tem o seu estilo de mecânica de jogo Então Olha lá Agora ele deu grab Só que eu não tava mirando no bicho ali Bom, a quest é bem aqui Provavelmente vai ter que matar uns Uns bichitos Concluir, na verdade Boa Cara, velocidade que esse bicho corre, velho Muito rápido Too fast Too furious Vamos usar uns NPC aqui Pra pegar umas questitas Demorou E aqui tem que matar esses Esses Malakoi Meu mouse tá muito sensível A câmera tá virando muito rápido Só ver os cachorrinhos chorando Só ver os cachorrinhos chorando Boa Tinha uma skin que ele pulava Tinha uma skin que ele pulava, cara Tinha uma skin que ele pulava, cara Aperta um shift aqui Aperta um shift aqui, mesmo ele estando no modo Opa, aqui Entrega aqui Entrega aqui Ele não quer falar comigo? Bom Poçãozinha de HP E aqui E aqui a gente aperta o I E usa o scroll Pra poder invocar o malandrão Se liga No bichote E tem o meu pet aqui Ele é um Que porra que é aquilo É um pinto com ovo Uma casca de ovo na cabeça, velho Um dodôzinho Vem, nego Vem que agora Que a gente vai Tretar Toma, bica Opa Driblou Agora que a gente vai saber Se o bichão é porradeiro mesmo Deveu aquele evade Evade pras costas Vai tomando Vai tomando no popô Já era Ou não já era não Não, não, não Vai fiote Ele não sai pra trás, mano O mago tá batendo ali Mas não adianta ele bater Tem que ser só quem tá na crash Senão ele não dá dano Opa Dribli Muito bom esse sistema aqui Pra dar uns evade Nos golpes dos bichos, velho Tem uns dragão também Tem uns negócios pra matar Eu quero nem ver Quando tiver high level Quando tiver o despertar Vai ser sensacional Olha lá, tá vendo Ele invocou O próprio bichão dele Se eu bater Não vai adiantar nada Mas Da hora Deu pra mostrar Já começamos o vídeo Bem que a gente já conseguiu Mostrar pra vocês Como é que faz pra matar os boss Tipo, esse aqui é boss de quest Tá ligado Então não tem muito que Não tem muito o que se fazer Aí tem os world boss também Que eu ainda não sei Como é que acha Esses uns que são invocados E deve ter boss em masmorra também Alguma coisa desse tipo Deixa eu só ver Qual que é a questzinha Que o espírito negro vai nos mandar Vamos lá O único ruim de RPG É a tal da andança É a tal da andança, né Ficar pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Olha a monte do cara Que Os caras já estão ricos Aquela travadinha Que dá uma carregada Normal O jogo é um tanto Meio pesadinho Mesmo rodando no médio Bele Vamos falar com outro NPC Tentar chegar até level 20 Nesse vídeo aqui Vamos ver Se não passar muito de meia hora Porque eu não gosto de fazer vídeo Muito longo não Tentar reduzir um pouco A chamada dos vídeos Pra gente conseguir fazer Um fluxo melhor Vamos descer o pau Nessas plantinhas Ah lá Ele dá o grab nela Viu E taca o bicho no chão Ah A quest já foi cumprida 5 segundos Uma diferença Ah É pra trás E F O pulo dele Garoto Pra trás e F Pra frente e F É cabeçada Não Não fez nada Tem que ser em combate Vamos ver Agora ele deu um pisão Nada a ver Show Show Quando você quer Que ele faça uma parada O bicho não faz Véi Agora vamos aqui No treinador Treinador Fala chefe Vamos ver se tem alguma coisa Pra aprender Objetivo da missão concluída Aceitar Show de bola Aprimoramento Transfusão Não é com você Que eu quero falar Meus jovelos Treinar habilidade Olha o tanto De habilidade Cabeçada Duas cabeçadas seguidas Pauleira Hein Ataque fera É o pisão Oombrado Emendando no pisão Já Caraca Isso é da hora Isso é Shift Clique esquerdo E clique direito Gostei Dessa Esse aqui Essa aqui Taque feroz Cara É shift Deve ser isso Só que batendo no bicho Ele parece diferente O jeito que ele usa Esse aqui Essa deslizadinha Pro lado aqui Eu achei muito Na hora Pra dar invasão Ficou show Agora vamos dar Um run Pra pegar o resto Da quest Ali na frente Tem uns bichinhos Pra matar Eu não gosto De matar Esses bichinhos Pequenos não Eu gosto De matar Bicho Tipo do tamanho Do boss Que a gente Enfrentou Aqui parece Que não dá Graça Ué Tem um monte De lugar Marcado No mapa Que isso Obtenho Espada Do goblin Obtenho O nome Do ladrador Do goblin Acredito Que seja De alguma Quest No caso É a quest Que a gente Tá fazendo Principal Só que o cara Faz a gente Lá Pela rua Dar um Voltão Se apertar T Provavelmente Ele vai Fazer o caminho Da rua Então a gente Vai fazer O caminho Toma aí Já taca no chão Caralho Ele tacou Duas vezes No chão Maluque Dá aquele Jump Pra trás De F Mesmo Mano Jogar Com esse boneco Aqui É da hora Porque você sente A porrada Tá ligado Você sente A Ih Errei Você sente A força Do impacto Mano Esse negócio Da tela Tremer Também É um puta Avanço Já errei A Cabeçada Se ligaram Mano É Da hora É Pra trás Os dois Dois Mouse Ao mesmo tempo Direito Esquerdo Você dá essa pancada no chão Que pancada forte Já tomo umas cabeçadas aí Travei no cenário Delícia Cara Que porradeiro Esse boneco Que porradeiro Ataque o maluquinho no chão Dá umas cabeçaditas Acho que a gente tá na parte do mapa dos goblins É Só é Aqui tem muuuito bicho pra matar E vai dando XP pra arregaçar Taquei duas vezes no chão Ok Tem que ir quebrando também essas estátuas aqui Porque ela faz parte de Tem um esquema aqui que você vai liberando Por exemplo Você destrói um tipo Você pega conhecimento a respeito do tipo de No caso Torre Ou pode ser até mesmo Os bichos Tá ligado Então Esse conhecimento É o que vai te ajudar O pai Ele dá meio que Um pouco de XP pra ti A gente já tá quase level 16 Dá uma ombrada aqui Pra startar esse boneco Os bichinhos não deita Véi Matar esses bichos aqui Com a sorcery Tava mais fácil Era tipo um combozinho Dos skills Se eu acertar também Beleza Vamos ver se a gente dá o pulinho Upamos galera Upamos Show de boela Ah Quando a gente acerta um combo maneiro Aí dá aquele hit forte Uou Vai tomando Ele pega o boneco E taca nos outros Que loucura Morro Morro Dá até dor na mão Tanto que você clica no mouse Você tá ligado Que o bicho não morre O bicho é Embrazante Morreu Lilui Lilui Tem um monte de bicho Pra você ir matando Aqui Eu acho que os bichos Que ficam com o nome Verdinho em cima Eu acho que você não tem conhecimento A respeito deles ainda O bicho Show. Pula aí, meu bom. Vamos lá. Acertou. Tô demorando pra morrer os bichos, velho. Isso que eu tô achando estranho. Ah, eu acho que é... Também não tô fazendo os combos direito, não. O cara começou a cuspir fogo e já tá aquele no chão. Não sei se dá algum tipo de dodge isso, mas... Cara, os combos são muito bonitos, velho. Mesmo fazendo meio errado e tal, mas... Quando você vai emendando uma umbrada nos jumps que ele vai dando, fica muito show. Eu tenho... Será que eu tenho que visitar esses locais só isso? Vamos ver, vamos no outro aqui. Ah, acho que eu tenho que matar esse boneco que tava marcado. Já... Seu escutira... E já seria um temos que zerar... Qual super isso? Deixa Juizinho. Eu pego aqui. Tô. É, realmente eu só tenho que visitar o local mesmo. É, eu só tenho que visitar o local mesmo. Cara, ele dá um sem pulo no peito, velho. Show. Show de bola. Acredito que terminamos a quest aqui. Bom, e agora eu não faço nem ideia. Deve ser matar mais bicho. Vamos lá. Quando você tá usando as habilidades meio que especiais, assim, a barra de energia começa a gastar. E aí pra você recuperar ela de novo, você tem que começar a bater normal. Tipo, hit básico, pode crer? E aí a barra enche de novo. A guerra base de comércio foi encerrada? É isso que apareceu ali? Olha lá, tá vendo? Tem que quebrar as construções pra pegar conhecimento também. O que aparecer de laranja no mapa, o segredo é você descer a mão. Vamos para o próximo spot. Da hora, velho. Da hora, velho. Da hora o jeito que ele startou a luta ali. O mago batendo no bicho, ele só chega e gruda no pescoço dele. Eita, pô. Será que é só pra eu visitar aqui de novo? A torre de vigia dos goblins tem que levar pro saco também. O pior é que o jogo, ele, ele, basicamente, ele é muito grind, sabe? Tipo, você tem que ficar matando mob e... é lógico, tem profissões, tem como ser upar seu exército. Não exército, né? Upar sua casa, fazer negócio de profissão também. E... é muito top. Mas o jogo que tem um combate desse aqui, é claro que ele vai ser focado muito em pancadaria, tá ligado? Então, pra você conseguir suas coisas, você tem que ir desenvolvendo seus combos. Mais pra frente, aposto que vai ter... tem que ficar farmando em spots, sabe? Usando as habilidades pra fazer o grind, que é o que a galera fala, pra você poder ir se desenvolvendo. Ele não tem sistema de level de set, então, se, por exemplo, eu conseguir um set muito bom aqui, provavelmente ele pode ser o meu set no último estágio do meu personagem, né? Lá pro level 61, 62. Então, não tem meio que esse... esse parâmetro pra limitar. Conforme você vai... vai crescendo no game, desenvolvendo mais suas habilidades, provavelmente vai liberando áreas também que tenham mais mobs e mais... seja mais frenético o tipo de batalha, né? Então, é só isso que eu tô esperando, cara. Depois... eu acredito que no level 53, que o Rafael me falou que você pega o... o despertar, que aí muda a arma do seu personagem, muda todo o estilo de luta dele, e aí você começa a ficar um pouco mais... zica na balada, então... Ah, era só pegar o item ali, boa. E aí, depois disso, eu acho que o game muda. E aí, o... é isso que o pai quer chegar lá pra mostrar pra vocês, entendeu? Tem uns padachinhos ali. O que é aquilo? Não sei que classe é. Tá admirando o pai fazendo a carnificina aqui. Boa, destruímos a cabana do... de vigia. Tem uma galera aqui, velho. Agora que eu vi. E aí, meu bom? Tranquilo. Olha a diferença do tamanho de personagem, velho. Isso aqui é da hora. Vamos ali pra zima. Tem que matar esse malandro aqui. Caraca, duas porraditas. Chamamos o Pokémon. Temos que pegar seu seio. Pegar o eu tentarei, Pokémon. Cara, eu acho que liberou a habilidade nova. Porque ele começou a rodopiar ali, que nem o peão do baú. Isso, olha isso. Caraca, que habilidade louca. É o que a gente espera de um Warrior, de um Berserker, no caso, né? A gente espera que ele seja um bicho que mata, velho. Dois machadão. Mas, velhos, uma coisa que... Ele muda de forma também. Ele fica meio feral, sei lá. Pelo que eu vi nos vídeos da galera jogando com ele. Ele fica bem mais monstruoso. E a arma primária dele, depois do despertar, vira uma bazuca, né? O que eu não concordo muito. Eu prefiro muito mais ele de machadão. Podia ser a primeira arma dele uma bazuquinha e depois o machadão bolado. Acho que seria bem mais interessante. Mas, vamos respeitar a criatividade do jogo e nos divertir com ele sendo assim mesmo. Se vocês discordarem da minha opinião, pode deixar aí nos comentários, tá, meus queridos? Não ligo, não, se vocês... Ah, você tá jogando do jeito errado e tal. Eu sou bem viciante nesse jogo aqui. Então, quem... E tô jogando sozinho, né? O que é o pior. A pior coisa que você tem pra fazer no MMO é você começar a jogar e começar a jogar sozinho ainda. Você tem que ter amigo. Aí eu tô só procurando a galerinha que joga aí, velho. Marquei de jogar com o Rafael, só que até agora o cara me deu um bolho. Na verdade, a gente não achou uma hora parecida pra poder jogar, né? Cada um tem seus afazeres, seus compromissos. Mas tenta, quem tá começando agora assim como eu aí, tenta já achar uns brothers. Ou assiste muito vídeo no YouTube, que é o que eu faço. Enquanto eu não tô podendo jogar, eu tento procurar algumas coisas no YouTube pra poder saber o que eu tenho que fazer. Curiosidade, é igual a galera faz com o WoW, né? Galera que procura muito meu canal a respeito do WoW. E acredito que seja por esse motivo. Que a gente que é gamer meio viciado assim, a gente tem a tendência de quando não tá jogando, tá assistindo o vídeo do jogo que a gente gosta. Pra gente poder ir só se aprimorando. Mano, depois que liberou essa skill aqui dele dar o rodopi do baú, o dano dele aumentou bem, hein? Vou tentar dar ela aqui. Da hora. Olha a câmera lenta que dá no combate. Caraca, velho. Se liga. É, o daninho ficou... Fuerte. Ficou fuerte. O que eu tenho que fazer aqui? É só... Ah, é só visitar os lugares. Eu tô arregaçando os bichos todos, cara. Ai, meu Deus. Toma essa ombrada aí. Já tomo o peão do baú e já tá morto. Você tem que descobrir um jeito legal pra você fazer o start nas fights, sabe? Tipo, ah, vou chegar aqui. Já vou chegar dando uma ombrada. Ou vou chegar dando um pisão. Dá dois pisão e aí já dá machadada. E já... Esse jogo é bem relaxante, velho. Na moral, você começa a jogar assim, tipo, fazer missões. Mesmo que você não tenha que ficar matando os bichos, assim, pra cumprir a missão, dá vontade de ficar matando só por causa dos barulhinhos que faz. O teclado aqui também é gostosinho de ficar apertando. Ele fica fazendo barulhinho de teclado mecânico, sabe? E nem é mecânico nada. Mano, se eu segurar os dois botões, ele começa a rodar que nem louco, velho. Só que acaba com a minha... O meu poder ali. Ele tem que regenerar, né? Mas se eu segurar, ó, ele começa a rodar. É, isso aqui, quando vier muito bicho, vai ser da hora. É porque aqui os bichos são meio passivos, ó. A gente passa perto deles, eles não estão nem aí. Estão cuidando da vidinha deles. A gente tem que meio que atrapalhar o cotidiano. Esse sem pulo aqui, cara... É uma das skills que eu mais achei da hora, né? Ele dá um pulo no peito do jovem. Vamos lá no local da quest, né? Porque senão eu vou ficar viajando aqui pra sempre. É porque eu tô tentando, na verdade, eu não tô matando os bichos, tipo, por matar. Pode crer. Olha, ele pula e já dá dano nos caras. Eu tô tentando pegar conhecimento deles pra poder upar mais rápido. E aqui nesses Goblins tem muito disso pra fazer. Só tomando sem pulo. Aqui no jogo também tem uma parada, galera. De que se você começar a fazer um combo com um botão... Por exemplo, vou usar o F pra começar a bater nos bichos aqui. Ele vai dando pisão, ó. Pra elevar o combo, dar o máximo de dano possível, você tem que ver a linha de fluxo. Por exemplo, aqui, ó, no K. Tá vendo que as skills vão seguindo aqui, ó? Tem uns combos que meio que se entrelaçam. Então você pode meio que mesclar. Só que o ideal é você sempre usar as skills que estão mais próximas pra poder dar o máximo de dano possível. Tem até... o joguinho até pensou nisso. Que é uma coisa muito interessante. É um estilo de combate totalmente inovador, né? Eu nunca tinha presenciado nada do gênero. Por isso que eu tô me divertindo bastante. Eu quero ver a hora que eu ficar high level, véi. Aí eu vou ficar só preocupado com profissão. Pegar item, ver esquema de set. Vou começar a caçar boss, world boss. Eu vou gravar tudo pra gente aqui, se vocês quiserem. E aí fazer um canalzinho meio que focado também em Black Desert. Assim como foi um tempinho com o WoW. Depois a gente volta com o WoW de novo. E aí a gente fica nessa. Eu tô estudando a possibilidade de voltar a gravar o WoW. Logo, logo eu vou entrar de férias do serviço. Então meio que vai facilitar muito, tá? A gente pode fazer aí um mês frenético de gravação, de live. Então quem assiste o canal só por causa de WoW, não desiste não, galera. Porque a gente vai voltar logo, logo. Beleza? Chama os amiguinhos também. E é aquela coisa, né? Tem gente que tá aqui só por causa do WoW, por causa das dicas de WoW. E tem gente que gosta da minha apresentação, de como eu narro meus gameplays aqui. Agradeço todo mundo, todo tipo de público que tá aqui comentando nos vídeos, pede ajuda. Eu mesmo sem jogar o WoW, eu ainda dou uma ajuda pra galera que pede, me adiciona no Discord. Tem um garotão aí que me seguiu no Instagram. Eu esqueci o nome dele agora, perdão. Mas ele me seguiu, perguntou pra mim lá qual PC que rodaria o WoW. Eu falei também. Então eu não ligo de ajudar a galera não, mesmo eu não estando jogando, tá? Então meio que a gente tenta construir essa famíliazinha de gameplay aqui. Vocês veem que eu não sou focado só em um gênero. Eu gosto de jogar bastante FPS, gosto de jogar RPG também. Então vamos fazendo barulho aí e tentando agradar todo mundo. Só que, como a gente sabe, é meio impossível. Beleza, guys? Eu acho que eu vou fechar esse vídeo por aqui, porque já deve estar passando de meia hora. E eu acredito que... Eu falei que ia ficar até o level 20, mais ou menos, mas complicado. Vamos só terminar de pegar esse level aqui. Eu não sei o que são essas paradas. Ah, aqui tem isso aqui. É da hora, galera. Tem os vídeos. Executar missão. É tipo vídeo de tutorial. Isso aqui... Caça avistada. Eu não faço nem ideia do que seja. Isso aqui... A área de instalação da base de comércio. Aqui é o conhecimento dos personagens que a gente vai dropando. E aqui... A habilidade pode ser prendida. Excelente. A gente vai upando. Eu gosto de upar as que tem mais... Assombrada. Vai ficar sinistra, hein? Cara, agora eu não sei o que eu... E essa aqui. Caraca, ele vai pisoteando, maluco. É... Mas eu vou upar essa aqui, porque essa aqui eu tô usando bastante. Dá pra upar duas, então vamos upar uma outra aqui. Ah lá, tá vendo? O objetivo de missão. Vamos fazer o objetivo de missão. Ótimo pra gente upar nosso personagem pro level 18. Olha como é que o bicho mate, véi. Meu Deus. Quando tem muito boneco é muito da hora. Tem um outro berserker aqui fazendo um estrago também, ó. Ué, ele já tem um setzinho diferente do meu, mano. A gente tá consequentemente na mesma missão. Acredito que se eu bater no bicho dele, nada acontece pra mim. Nem conta como missão, tá? E se ele bater no meu bicho também, eu acredito que não conta. Exceto se a gente estivesse em grupo. Que é a base dos RPG, né? Se o Black Desert for diferente, por favor, me corrija. Vamos atacar esse maluco no chão aqui. Chamar de... De lixo. Caraca, véi. Aqui tem muito bicho. Essa câmera lenta é sensacional, cara. Essa câmera lenta... Debra as construções. Já tomou uma voadora no peito. O bicho... O bicho tá ali viajando. Quando eu vejo, já chegou um... Um maluco de mais de 100kg aqui. Já mexe uma voadora no peito dele. É disso que eu tava falando pra vocês, galera. Olha o tanto de bicho que tem aqui, véi. Isso... Aí você agra, galera. E começa a descer a mão, véi. Isso... É vida. Então também a gente vai tomando um pouquinho. É de dano, né? Estamos quase. Falta muito pouco. E por exemplo, quando eu comecei... Ah lá, upamos. Quando eu comecei a gravar o vídeo aqui, eu já tinha esquecido. Porque fazia um tempo que eu não jogava de Berserk. Eu já tinha esquecido as skills dele. Aí eu comecei a jogar, já fui me adequando. E agora eu sei as skills dele. Mas só que quando eu voltar pra Sorcerer, eu vou esquecer como é que faz pra dar as skills dela. Pode crer. Mano, é... É da hora o jeito que esse jogo funciona em relação ao combate. Caralho, que bicho forte, mano. GG! 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 Tem hora que você tá batendo no bicho e a vida dele não cai, véi. Olha isso. Tô gastando tudo que eu tenho ali e a vida do bichão nada. Mas tem hora também que você dá um combinho e o bichão já deita na hora. Cara, a quest aqui está gigante. Muito nego pra matar. Senhor! Eu vou fechando o vídeo por aqui, tá, guys? Porque não vai passar muito disso. Eu vou continuar matando a galera que tá aqui nessa área. Vou tentar pegar o conhecimento de todo mundo que eu puder aqui pra poder dar mais level. E vou dar mais um upzinho nele. Lá quando ele estiver lá pelo level 23, 24, eu volto a gravar vídeo de Berserker. Pra vocês verem qual que é a diferença do gameplay dele. O que que melhorou, o que que não melhorou. E conforme eu for aprendendo coisas novas no jogo. Tipo, igual eu aprendi pescaria. Eu falei no último vídeo pra vocês a respeito de pescaria. Se eu for aprendendo mais profissões, alguma coisa, eu vou sempre falando aqui, beleza? E qualquer dica. É importante lembrar que qualquer dica que vocês tiverem pra me dar nesse jogo, eu tô aceitando. Porque eu realmente sou muito leigo mesmo. Isso aqui eu tô fazendo mais, na verdade, pra vocês me ensinarem do que pra mim ensinar alguma coisa, tá? Então se vocês quiserem mais vídeo também de Black Desert no canal, não esquece de deixar um comentário. E deixar o gostei no vídeo aí, que a gente tá junto sempre. Valeu, mano. Muito obrigado. Boa noite pra vocês. No caso, bom dia ou boa tarde. Eu tô falando boa noite porque eu tô gravando esse vídeo à noite, num domingão. E provavelmente vai sair na segunda-feira. Show? Valeu, guys. Aquele abraço. Fui gravando. É nóis, grã. Uh!